E aí galera, tamo aqui fazendo um vídeo, suco de maçã, assim, maçã, pera, fazer o vídeo e é isso aí meu irmão, tamo fazendo um suco, vei, aí vamos fazer o seguinte, vei, vamos fazer o suco logo, cortar a maçã aqui dentro, cortar a maçã para fazer o suco de maçã, e aí, depois vamos tomar, colocar aqui o açúcar, açúcar, tá muito açúcar não, para não ficar doce demais, e vamos lá, né, vou bater ali no liquidificador, que tá meio imprensado aqui, e vocês vão acompanhando aí, eu tô sem mostrar, né, vai estar ali, né, o liquidificador batendo, né, a maçã, acho que já tá bom, vamos colocar aqui, tá meio imprensado aqui, mas vai dar certo, e, vamos coar aqui, né, então a gente coloca um gelo, e coloca na poncheira, e vamos tomar suco de maçã, né, tá aí, vamos abrir aqui a poncheira aqui, ó, vou colocar aqui duas vezes, tá aí, o gelo, uma, duas, três, quatro, cinco pedras de gelo, cinco pedras de gelo, vou limpar aqui, colocar isso aqui, colocar esse, esse pedaço de maçã aqui no lixo, e vamos provar, né, limpar aqui, que é pra deixar tudo limpo, tomar o suco bem geladinho, vamos experimentar aqui, né, não tá pegando pressão, deixa eu ver o que é que aconteceu, ah, isso aqui não tá funcionando não, vamos derramar logo aqui, tava com, entupido, né, deixa eu ver, agora eu já coloquei, né, tá, entupido, né, não tá saindo suco, vamos provar aqui, né, uma delícia, uma coisa dos deuses, e é isso aí, galera, valeu, curta aí, delícia, e deixa uns comentários aí na descrição, e bem, obrigado, tchau, viu?